King e Etty Olá, alien raivoso. Está trabalhando em uma nova invenção para alguma de suas travessuras? Ah, sim, desculpe. Quando eu disse travessuras, quis dizer conquistas planetárias. Uau, que incrível esse capacete de bicicleta. Ah, entendo. Não é um capacete de bicicleta. Então, para que ele serve? Ah, você vai fazer uma demonstração com sua assistente, Valentina. Nossa, mas que capacete monstruoso. Será tão divertido conquistar o mundo Pocoyo com um monstro tão fofo quanto a Valentina. Então, você acha que a Valentina não parece aterrorizante o suficiente e você quer procurar uma criatura mais monstruosa? O mundo Pocoyo. Com certeza, lá você vai encontrar o seu monstro perfeito. O Pato Fantástico será o monstro emplumado mais bestial. Ah, você acha que ele é amarelinho e maciozinho demais? Ah, é ele? Bem pensado. Um temível monstro paquiderme. Ah, você não gosta de monstros de tromba? Ah, mas certamente, entre eles, você encontrará seu monstro ideal. Olha, para um alienzinho raivoso, você tem gostos muito exigentes. Pois é, ser do mal nunca foi uma tarefa muito fácil. Mas cedo ou tarde, você vai encontrar o terrível monstro que está procurando. Como ele. Veja só, braços enormes, dentes afiados e ainda é super forte. Eu diria que este é perfeito. Mas, alien raivoso, você não está pensando em usar o ianco para... conquistar o mundo Pocoyo. Ou está? Atenção, Fred e Fúria. Emergência. Existe apenas uma equipe capaz de enfrentar esta ameaça. Está na hora de chamar a Liga dos Super Amigos. Bem a tempo. A Liga dos Super Amigos está chegando para salvar o dia. É um ianco? Tenha cuidado, Super Pocoyo. O alien raivoso está controlando ele com sua invenção. Cuidado, pessoal. Isso pode ser perigoso. E então, estão prontos? Tem algum plano? Super Pocoyo, não vá! Já chega! Pode parar! Por que será que os vilões sempre riem desse jeito? Vamos vencer! Vamos vencer! Vamos derrotá-lo! Que feio! Acho que desta vez, o alien raivoso vai sair impune. Espere um pouco. Aí vem a Super L! E aí vem com supportive, Super Peugeot! Vamos ver exatamente! E é isso daqui? Dê-o! 1. O Yanko era amigo A culpa não é dele, Super Pocoyo Ele não se lembra de nada Pois está sob os efeitos deste capacete monstruoso Ideia! Boa, Pocoyo Espero que o seu plano dê certo Yanko amigo Yanko bom Marciano mal Muito bem, vocês venceram É isso aí Não há plano maligno que consiga vencer a verdadeira amizade Mais uma missão cumprida pela Liga dos Super Amigos E pelo Super Yanko Tchau, tchau Até breve Pocoyo e a Liga dos Extraordinários Super Amigos Ah, um espaço sideral Cheio de mistérios O que é isso? Parece um meteorito Uau Demais Parece que temos um visitante É um alien raivoso Ei, você veio em Missão de Paz, certo? Essa não O Fred tem razão Precisamos de ajuda Não Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pato! 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 Ali! Ali! Pato! Pato! Ah não! Acho que essa janela é pequena demais! Pato! 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 Excelente! Agora podemos entrar! É a nossa chance! Pato! 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 Coi Poco. Não foi bem isso o que aconteceu! Poco. Poco! 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 Ahahahahahan! Poco! Poco! Policiel! Poco! 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 É o policial. E aquela sua promessa de manter a lei e a ordem? Lei e a ordem, sim. Minha nossa. É o policial. Ah, veja só, Pocoyo, estão jogando futebol e estão se divertindo muito. Acredito que até os homens da lei têm direito a uma pauzinha. Senhor policial, eu sugiro que jogue futebol e se divirta com seus amigos. Ah, veja só, eu sugiro que jogue futebol e se divirta com seus amigos. Não vale, não vale, Pocoyo, policial. Escuta, Pocoyo, vamos conversar. Eu não acho que o Fred tenha feito nada de errado para que... Você o prenda? Você não acha um pouco injusto? Não, Pocoyo, policial. Os seus amigos estão certos. Você deveria tomar uma atitude em relação a isso. Ah, eu não acredito nisso. Eu sinto muito, pessoal. Pocoyo, policial. Isso já saiu do controle, não? E agora, qual vai ser, Pocoyo? Fora! Pocoyo, você acha certo tratar os seus amigos assim? Pocoyo, meu policial. Me diga você. O que acha agora, Pocoyo? Pocoyo resolve. Pocoyo, você acha que... É isso aí Não consigo pensar em nada melhor para fazer com o seu apito Pocoyo, não há lei nenhuma contra a diversão Tchau, tchau, até breve Super Pocoyo Aí está o Pocoyo Olá, Pocoyo Pocoyo? Pocoyo Não Não o que, Pocoyo? Não, Pocoyo Você não é o Pocoyo? Bem, então quem é você? Será que algum de vocês pode me dizer o que o Pocoyo é hoje? Ele é um super-herói Ah, entendi Essa capa, a letra P Você é um super-herói? Super Pocoyo Super Pocoyo Caramba Caramba Eu acho que o Pocoyo quer que você brinque com ele Super Pocoyo Super Pato Então, qual será a primeira missão do Super Pocoyo? Super Pocoyo Ajuda amigos Ah, mas que ideia maravilhosa Uau O Super Pocoyo está usando sua supervisão para ver quem está precisando de ajuda Tranquita Presa Presa? Bem, eu não acho que ela esteja exatamente... Sabe, Pato O Pocoyo é um super-herói Ele sabe o que está fazendo Super Pocoyo Você está vendo mais alguém que precisa de ajuda, é? Super Pocoyo Super Pocoyo Hum, bem, parece que a Ellie está descansando Não Ellie presa Super Pocoyo Super Pocoyo Super Pocoyo Super Pocoyo Super Pocoyo Pocoyo Mas você não vê que o Pocoyo só queria... Poxa vida, Pato Acho que o Pocoyo não está mais se sentindo tão super assim agora, não é? Talvez você pudesse ir lá e fazê-lo sentir-se melhor Pato Pato Ah, Pato Ah, Pato O que aconteceu com seu chapéu? Socorro! O Pato não consegue ver para onde está indo? Pato Ah, tem que haver alguém em algum lugar que possa ajudar o Pato Vocês sabem de alguém que possa ajudar o Pato? O Super Pocoyo O Super Pocoyo pode ajudar O Super Pocoyo O Super Pocoyo Viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Esta é a Liga dos Super Heróis Extraordinários Que combatem o tédio Se você quer conhecer seus poderes Escutem com atenção Lá vem Lá vem Super Pato Com sua dança de robô Mastigando O que come Filha Com presunto Mais alto Mais forte Mais esperto E mais veloz Quando come Quando come Suas ervilhas É o Super Pocoyo Super Pocoyo Super Heróis A mesma arte Super Heróis Em ação A salada O alface Para ele É o melhor É maior Que uma montanha Super L É demais Passarinho Sempre alerta Mas dorme num montão Come sempre cenourias Que lhe dá ultra rição Super Heróis Super Heróis Super Heróis Super Heróis Calamidade virtual Calamidade virtual Parece que esse chá está delicioso, Ellie Quem é a sua amiga? Ah, Daisy Prazer em conhecê-la, Daisy Ah, olha É o Alien Raivoso Ele veio tomar um chá com a Ellie E com a Daisy É verdade, Pocoyo O Alien Raivoso raptou a Daisy E com edição Adição 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 Pocoyo, cuidado! Puxa vida, Pocoyo! Pocoyo, você perdeu! É mesmo, Pocoyo, esse troféu é muito bonito! Mas não se esqueça da sua missão! Não se esqueça da sua missão! Não se esqueça da sua missão! Pocoyo, veja só! Um bônus! Muito bem, Pocoyo! Pocoyo, você passou de fase! Veja, Pocoyo! É uma chave! Talvez, se fizer a Sonequita dormir... Pocoyo, essa canção de Ninar é horrível! Acho que você precisa de ajuda! Depressa, Pocoyo! Pocoyo é a sua chance! Tenha cuidado, Pocoyo! Pocoyo, esta fase parece difícil! Pocoyo, lembre-se de que você ainda tem um bônus! Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal! Alien não precisa ser tão raivoso! Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação! Tchau! 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 Tchau, que maravilha! Mas, nem sinal da mamãe... Tchau! É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte. Acha que consegue? Sim! Pocoyo cuida deles! É melhor ir atrás deles, Pocoyo! Acho que precisam aprender a se empuleirar! Ah, muito bem! Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo! Que tal chamar o Pato? Não, Pato! Ele ajuda Pocoyo! A Ellie! Aposto que ela daria uma ótima mãe! Pocoyo! Teli, será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Que estranho! Alguém conseguiu fazer com que se comportassem! Mas quem? É Pato! Ah, que surpresa! É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos! Incrível! Você conseguiu! E agora, Pato? Voar? Mas galinhas não voam, Pato! Inacreditável! Minha nossa, você é cheio de surpresas! E agora, o que será? Essa não, Pato! O que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou! Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles! Pobre, Pato! Pobre, Pato! Talvez seja bom descansar um pouco! Pronto, Pato! Pronto, Pato! Durma bem! Minha nossa! Parece que fez novos amigos para sempre! Que legal! Boa noite, Pato! E boa noite a todos! Tchau! Houve um look. E aí E aí Detetive Pocoyo Olá, Alice Sem dúvidas, é um dia perfeito para um piquenique, não é? Minha nossa, isso parece um trovão Talvez seja melhor você guardar suas coisas para elas não molharem Ah, não era nada de trovão Era apenas o pato tocando o seu tambor Aqui estamos nós novamente, tudo de volta Será que algum de vocês pode dizer a Ellie quem ou o que está faltando no piquenique? A boneca dela! A boneca dela sumiu! Calma, calma, Ellie Não precisa se apavorar Tenho certeza que sua boneca está em algum lugar por aqui Quando foi a última vez que você a viu? Ellie? Ah, Ellie, você não acha mesmo que o pato pegou sua boneca, não é? Você não faria uma coisa dessas, não é, pato? Viu só? Ellie, isso não é bonito Mas, Ellie, a Sonequita nunca teria pego sua boneca Ellie, isso já é demais Ellie, isso já é demais Não, Ellie A lagarta também não iria pegar a sua boneca Olá, Pocoyo Oi Ellie, por favor, se acalme A Ellie está triste porque ela perdeu a boneca, Pocoyo O que foi, Pocoyo? Você acha que pode ajudar a Ellie? O que é isso? Detetive Pocoyo Ah, eu entendi Esse deve ser o escritório do detetive Pocoyo Senta Sabe, o que a Ellie quer dizer é que ela precisa de alguém que a ajude a encontrar a boneca Eu encontro Hum, parece que o detetive Pocoyo está procurando por suspeitos Eu não acho que o pato tenha pego a boneca Nós estávamos lá, nós teríamos visto Você? Eu acho que o Pocoyo quer saber se algum de vocês pegou a boneca Não, não, Pocoyo Parece que o detetive Pocoyo está seguindo um outro suspeito Ainda não Ora, Ellie Nós não podemos apressar o detetive Pocoyo Achar bonecas perdidas leva tempo Hum, o detetive Pocoyo voltou à cena do crime A Ellie quer saber se você já encontrou alguma coisa Veja, Ellie É a sua boneca Não, quero dizer Ela está bem aí Será que algum de vocês pode dizer para Ellie onde está a boneca? Atrás de você Está na cama Você deve ter guardado ela quando escutou o trovão e pensou que fosse chover Senhor detetive A Ellie disse que você pode parar de procurar Acredito que seja um caso encerrado Não Não? Alguma coisa no comportamento da Ellie parece extremamente suspeito para o detetive Pocoyo A Ellie estava com a boneca o tempo todo O detetive Pocoyo acha que você precisa pedir desculpas aos seus amigos, Ellie Ah, certamente é um dia perfeito para tomar um chá e resolver mistérios Um viva para o detetive Pocoyo Tchau, tchau Até breve Tchau, tchau Nina Olá, Pato Mas que lindo dia para cuidar das plantas Minha nossa Pato, parece que alguém fechou a torneira Pato, parece que alguém fechou a torneira Pato, parece que alguém fechou a torneira O que foi isso? Pato! Pato, tente se acalmar! Sim, é isso mesmo! Uma criaturinha verde bem ali! Pato, tente se acalmar! Pato, tente se acalmar! Pato, tente se acalmar! 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 Pato, tente se acalmar! 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 a praia. Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha, é o pato. Ellie, eu acho que o pato quer ir com você. O que foi, pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua. O que você acha, Ellie? Calma, pato. A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim. Mais amigos, Ellie? A Ellie quer ter um dia. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Um a mais não faz mal nenhum, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos! O que foi, Nena? Ah, é claro! Pato, é melhor parar o carro! Você também, Pocoyo! 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 Vamos lá! Era só o que faltava! Para que lado fica a praia? Já está! Ah, por ali! Ah, muito bem, Ellie! Talvez ele possa nos dizer como chegar lá! Mas, mas, nós voltamos para o mesmo lugar! Ah, não! De novo, não! Então... Tchau, tchau. Finalmente, que comece a diversão sob o sol. Bom, Ellie, não há nada melhor do que admirar esse lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar até a praia. Tchau, senhor pessoal. O Vigia do Sono Olá, Sonequita. E então, vai tirar uma soneca? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa. Pocoyo, você está fazendo muito barulho. Desculpa. Pocoyo, esse barulho está atrapalhando o sono da Sonequita. Desculpa. Boa ideia. O Pocoyo promete que vai manter o silêncio de agora em diante e vai ser o seu Vigia do Sono. O que é isso? São a Nina e o robô. Estão brincando de pega-pega. Minha nossa. Brincar de pega-pega faz mesmo muito barulho. Mas o que eles podem fazer para ficarem em silêncio? Ah, ler um livro. É muito mais silencioso. Pocoyo, isso é barulhento. Mas a Ellie precisa praticar o sapateado. Mas que ótima ideia, Pocoyo. Ah, desculpe. A partir de agora eu vou sussurrar. A partir de agora eu vou sussurrar. Tente agora, Pato. Barulho? Não estou ouvindo nada, Pocoyo. Não estou ouvindo nada. O que foi agora? O que foi agora? Acho que você encontrou todos os sons que existem. Vamos dar uma olhada na sonequita. Está em sono profundo. Muito bem, Pocoyo. Pocoyo? Bons sonhos, Pocoyo. Você merece. Tchau, tchau. Até breve. A dança da coceira Olá, Pocoyo. Olá, Nina. Olá. Ah, me desculpe. Olá, Lola. 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 Não, Pocoyo. A Lola não está dançando. Ela está com coceira. Mas por quê? Lola. Lola. Coce. Coce, 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 coce. Ah, Nina. Você sabe qual é o problema? Cex. Coce, 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 coce. Essa não. Você está com pulgas. É por isso que está coçando. Ah. E agora o que vamos fazer? O que é isso? 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 Toda essa dança está causando uma coceira e a Lola tem que se coçar. O que é isso? 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 Tem patos? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?